Queridos amigos e irmãos, celebramos ontem a grande festa do Natal. Esta festa que dura diversos dias. Meditávamos como Maria deu à luz o seu filho primogênito, o envolveu em faixas, em panos, e o recostou numa manjedoura por não terem lugar na hospedaria. Estas frases do Evangelho de Lucas não cessam de tocar os nossos corações. Podemos imaginar com quanto cuidado interior, com quanto amor se preparou Maria para aquela hora. Estavam prontos os panos para que o menino pudesse ser bem acolhido. Na hospedaria, porém, não havia lugar. De algum modo, a humanidade espera Deus. A sua proximidade. Mas quando chega o momento, não tem lugar para Ele. Está tão ocupada consigo mesma, com as próprias coisas, de modo que não resta nada para o outro, para o próximo, para o pobre, para Deus. O evangelista João, no seu evangelho, fixando-se no essencial, aprofundou aquela breve notícia de São Lucas sobre a situação de Belém. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram. Isto aplica-se, antes de tudo, a Belém. O filho de Davi vem à sua cidade, mas tem de nascer num curral, porque na hospedaria não há lugar para ele. Aplica-se depois a Israel, o enviado chega junto dos seus, mas não o querem. Na realidade, aplica-se à humanidade inteira. Aquele por quem o mundo foi feito, o verbo criador primordial, entra no mundo, mas não é ouvido e nem acolhido. Enfim, estas palavras, aplica-se a nós, a cada indivíduo e à sociedade no seu todo. Temos nós tempo para o próximo que necessita da nossa, da minha palavra, do meu afeto, para o doente que precisa de ajuda, para o migrante ou refugiado que procura asilo. Temos nós tempo e espaço para Deus? Pode Ele entrar na nossa vida? Encontra um espaço em nós? Ou temos todos os espaços do nosso pensamento, da nossa ação, da nossa vida, ocupados para nós mesmos? Graças a Deus, a notícia negativa de que os homens não acolheram a Deus não é a única, nem a última que encontramos no Evangelho. Tal como encontramos em Lucas, o amor de Maria, a mãe, a fidelidade de São José, a vigilância dos pastores e a sua grande alegria, tal como encontramos em Mateus, a visita dos reis magos vindos de longe, assim também João nos diz. Mas a quantos o receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Existem aqueles que o acolhem e deste modo, a começar do curral do exterior, cresce silenciosamente a nova casa, a nova cidade, o novo mundo. Existem aqueles que se trancam na escuridão do mundo fechado. Mas nós sabemos que Deus não se deixa fechar fora. Ele encontra um espaço entrando nem que seja para o curral. Existem homens que veem a sua luz e a transmitem. Através da palavra do Evangelho, o anjo nos fala também a nós. E na liturgia sagrada, a luz do Redentor entra na nossa vida. Quer sejamos pastores, quer sejamos sábios, a luz e a sua mensagem convida-nos para nos pormos a caminho, sairmos da mesquinhez dos nossos desejos e interesses, a fim de irmos ao encontro do Senhor e adorá-lo. Adorá-lo, abrindo o mundo à verdade, ao bem, a Cristo, ao serviço de quantos vivem marginalizados e nos quais Ele nos espera. No curral de Belém, lá precisamente onde se verificara o ponto de partida, recomeça a realeza davídica, de maneira nova. Naquele menino envolvido em fascias e recostado numa manjedoura. O novo trono onde este descendente de Davi atrairá a si o mundo é a manjedoura e depois de um tempo será a cruz. O novo trono, a cruz. Este é o novo início no curral. Este novo palácio é muito diferente do modo como os homens imaginam um palácio e o poder real. É a comunidade daqueles que se deixam atrair pelo amor de Cristo e com ele se tornam um só corpo, uma humanidade nova. O poder que provém da cruz, o poder da bondade que se dá, tal é a verdadeira realeza. O curral torna-se um palácio. É precisamente a partir deste início que Jesus edifica a grande comunidade nova, cuja palavra-chave os anjos cantam na noite do seu nascimento. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que ele ama. Ou seja, homens que depoem a sua vontade na vontade dele, tornando-se assim homens de Deus, homens novos, criando um mundo novo. Anselmo de Cantuária descreveu antecipadamente aquilo que vemos hoje num mundo poluído e ameaçado no seu futuro. Dizia ele, Os elementos do mundo estavam oprimidos, tinham perdido o seu esplendor por causa do abuso de quantos os tornavam servos dos seus ídolos, para os quais não tinham sido criados. E é exatamente nesta tenda do nosso corpo, consumida e frágil, exposta por todo o lado à dor e ao sofrimento, que o menino nasce. É neste universo lacerado e desfigurado pelo pecado, é nesta terra saqueada e esgotada pela exploração egoísta e sem limites de suas energias que o menino nasce. O curau, na mensagem de Natal, representa a terra maltratada. E Cristo não reconstrói um palácio qualquer. Ele veio para restituir a criação ao universo, a sua beleza e dignidade. É isto que tem início no Natal e faz alegrar os anjos. A terra é colocada de novo em ordem pelo fato de estar aberta a Deus, de obter de novo a sua verdadeira luz. E na sintonia entre querer humano e querer divino, nesta unificação das alturas com a realidade que está aqui embaixo, recupera a sua beleza, a sua dignidade. Deste modo, o Natal é uma festa da criação reconstruída. É a partir desta reflexão que nós devemos entender o canto dos anjos na noite santa, que é a expressão da alegria pelo fato que céu e terra se encontram novamente unidos, que o homem está de novo unido a Deus. Agora os anjos e os homens podem cantar juntos. E deste modo, a beleza do universo se expressa na beleza do canto de louvor. É o encontro com Jesus Cristo que nos torna capazes de ouvir o canto dos anjos, criando assim uma verdadeira música que decai quando nós perdemos este cantar com ou ouvir com. No cural de Belém, tocam-se céu e terra. O céu veio à terra. Por isso, de lá emana uma luz para todos os tempos. Por isso, lá se acende alegria. Por isso, lá nasce o canto. O céu não pertence à geografia do espaço, mas, diria, a geografia do coração e o coração de Deus. No Natal, ele inclinou-se até o curral. A humildade de Deus é o céu. E se formos ao encontro desta humildade, então nós tocamos o céu. Então, na própria terra, se torna nova. Com a humildade dos pastores, nós temos que nos pôr a caminho até junto do menino no curral. Toquemos assim a humildade de Deus, o coração de Deus. Então, a sua alegria irá nos tocar a nós e tornará mais luminoso o nosso mundo. Que Deus, menino, abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.